Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso. Hoje eu vou falar para vocês, gente, sobre um importante assunto. É a doação do leite materno. Um pouquinho do que você doa é tudo para quem precisa. Ok, gente? Preparo do frasco para guardar o leite. Lave um frasco de vidro de boca larga com tampa de plástico do tipo maionese ou café solúvel, como este aqui, tá, gente? Gente, ó. Como este vidro aqui, tem que estar limpinho e bem esterilizado. Plástico tipo maionese, café solúvel, como este que eu mostrei. Retirando o rótulo e o papel de dentro da tampa, tá, gente? Aqui tá a tampinha, ó. Tem que tirar o papel que vem aqui dentro da tampinha aqui, ó. Coloque o frasco e tampa em uma panela, cobrindo-os com água. Ferva-os por 15 minutos, contando o tempo a partir do início da fervura da água, tá, gente? Escorra-os com abertura voltada para baixo, tá? O frasco tem que ser colocado dentro de onde vocês vão esterilizar, tá? Com a boca para baixo, tá, gente? Dentro de uma panela onde que caiba o frasco, tá, gente? Com a boca para baixo. Quando vocês ferveu ali por 15 minutos, vocês vão tirar e escorrer com a abertura voltada para baixo sobre um pano limpo até secar. Feche o frasco sem tocar com a mão na parte interna da tampa. O ideal é deixar vários frascos preparados. Higiene pessoal. Antes de iniciar a coleta, use uma touca ou um lenço para cobrir os cabelos. Coloque uma fralda de pano ou uma máscara sobre o nariz e a boca. Lave as mãos e os braços até o cotovelo com bastante água e sabão. Lave as mamas apenas com água, tá, gente? Seque as mãos e as mamas com toalha limpa. Local adequado para retirar o leite. Escolha um lugar confortável, limpo e tranquilo. Forre uma mesa com o pano limpo para colocar o frasco e a tampa. Evite conversar durante a retirada do leite. Saiba como retirar o leite das mamas. Massageie as mamas com a ponta dos dedos, fazendo movimentos circulares no sentido da parte escura da aurélia, da aurélia, tá, gente? Do bico e da aurélia para o corpo. Coloque o polegar acima da linha em que acaba a areola, tá? A aurélia, tá, gente? Coloque os dedos indicador e médio abaixo da areola. Areola, tá, gente? Firme os dedos e empurre para trás em direção ao corpo. Aperte o polegar contra os outros dedos até sair o leite. Despreze os primeiros jatos ou gotas. O teu primeiro jato ou gota, você despreze antes de colocar dentro do frasco. Em seguida, abra o frasco e coloque a tampa, tá, gente? Sobre a mesa. Forre com um pano limpo com abertura para cima. Colha o leite no frasco, colocando-o debaixo da areola. Areola, tá, gente? É areola que fala, tá, gente? Em seguida, abra o frasco e coloque a tampa sobre a mesa. Forre com um pano limpo com abertura para cima. Colha o leite, tá, no frasco, colocando-o debaixo da areola, da areola abaixo, tá, certo? Coloca e coloca a areola assim, abaixo, dentro do vidro, aperta para que o leite possa estar caindo lá dentro. Colha o leite no frasco, né? E após colher, terminando a coleta, fecha bem o frasco, sem colocar as mãos aqui dentro, ó, gente, ó. Não pode colocar o dedinho aqui dentro, tá? Você segura uma tampinha assim, ó, tá? E enrosca no vidro. Como guardar o leite retirado? Anote na tampa a data e a hora em que realizou a primeira coleta do leite. E guarde imediatamente no freezer ou no congelador o frasco fechado. Se o frasco não ficou cheio, você pode completá-lo em outro momento. Para completar o volume de leite no frasco já congelado, utilize um copo de vidro previamente fervido por 15 minutos. Após a fervura, escorra-o com a abertura voltada para baixo sobre um pano limpo até secar. Coloque o leite recém-extraído sobre o que já estava congelado, até faltarem dois dedos para encher o frasco. Guarde-o imediatamente no freezer ou no congelador. Após a extração em que o frasco de vidro esteja completo, a mãe deve ligar para o banco de leite humano. Se, em dez dias, após congelar o primeiro leite, o frasco não estiver completo, a mãe poderá ligar para o banco de leite humano e fazer a doação, pois qualquer quantidade é importante. Como conservar o leite congelado? O leite humano extraído pode ficar no freezer ou no congelador por até dez dias. Nesse período, deverá ser transportado ao banco de leite humano. Você sabia? A produção do leite depende do esvaziamento da mama. Por isso, quanto mais a mulher amamenta ou esvazia as mamas, mais leite ela produz. Todo leite doado é analisado, pasteurizado e submetido a rigoroso controle de qualidade, antes de ser ofertado a uma criança. Todo leite descongelado não deve ser congelado novamente. Um pote de leite materno doado pode alimentar até dez recém-nascidos por dia. Dependendo do peso do prematuro, um ml já é o suficiente para nutri-lo a cada vez que ele for alimentado. Bebês que estão internados e não podem ser alimentados pelas próprias mães, têm a chance de receber os benefícios do leite materno com a sua doação. Com ele, a criança se desenvolve com saúde, tem mais chance de recuperação e fica protegida de infecções, diarreias e alergias, tá gente? Então, é muito importante a sua doação de leite para a criança. Então, se você é mãe, se você está amamentando, se você tem bastante leite, doa o seu leite para a mãe que não tem, que não pode amamentar. Tem muita mãezinha que dá luz e ela não pode amamentar, apesar dela ter bastante leite, ela não pode amamentar o seu bebê. Por quê? Porque ela teve algum problema durante o parto, ela teve que ser submetida a alguma cirurgia ou ela teve que tomar algum medicamento que ela não pode amamentar o seu bebê. Então, o seu bebê é prematuro, ele precisa ser alimentado com leite materno, então, doa o seu leite, tá? Quanto mais você tira o seu leite, mais leite você vai produzir. Tem mãe que pensa que assim, ah, eu não vou doar porque vai faltar para o meu bebê. Não, gente, é muito pelo contrário. Quanto mais você tira o seu leite, você vai mais produzir leite para o seu bebê, ok? Então, toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite humano. Para doar, basta ser saudável e não tomar medicamento que interfira na amamentação. Entre em contato com o banco de leite humano mais próximo da sua casa e se informe de que maneira você pode estar doando, tá? Doar leite materno é um gesto que salva vidas. O leite materno é importante para todos os bebês, principalmente para os que estão internados. E não podem ser amamentados pela própria mãe. Por isso, se você está amamentando, seja uma doadora e ajude a quem precisa. Procure o banco de leite humano mais próximo ou ligue para o Disque Saúde. Seu gesto significa vida para uma criança. Ok, gente? Então, este foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês divulguem esse vídeo, que vocês sejam uma doadora. Tem tantas crianças que estão precisando, neste momento, do seu leite, ok? Então, seja doadora. Ligue. É só você ligar no banco de sangue, por Disque Saúde, e falar Olha, gente, eu sou uma mãe, eu estou amamentando, eu tenho bastante leite, eu quero ser uma doadora de leite humano. Como que eu tenho que fazer? Aí, eles vão te orientar, tá? Como você tem que fazer. Basta você ter um vidrinho como este, que eu estou mostrando aqui, ó. Limpinho como este aqui, sem rótulo, bem esterilizadinho. Você pode encher um vidrinho desse aqui, não precisa encher no mesmo dia, tá, gente? Você tem dez dias para você coletar o leite. Cada dia você coleta um pouquinho e vai colocando aqui dentro, tá? Você, depois que você colocou aqui dentro a primeira coleta, que você congelou, você deixa ele lá no congelador. Aí, você tenha um copinho, onde que você vai esterilizá-lo, bem esterilizadinho. Vai coletar o leite e vai colocar aqui dentro. Todos os dias, quando você coletar, você vai colocar aqui dentro, de cima daquele que já está congelado, ok? Aí, você coloca aqui. Aí, faltando dois dedinhos aqui, ó, para encher o vidrinho, você vai lacrar o vidrinho. Não coloque a mão aqui dentro, ó. Você vai aqui, ó, vai lacrar o vidrinho. Lacrou o vidrinho. Você vai escrever aqui na tampinha. Por exemplo, hoje é 27 de julho. Vamos supor que você preencheu hoje o seu vidrinho, né, no dia 27 de julho. Aí, você vai pôr aqui 27 do 7 de 2020, tá? Você pega uma caneta, daquela que escreve em CD, tá? Ou você pega um pedacinho de fita adesivo, escreve na fita e lá, e põe aqui, tá? Que você encheu o vidrinho, completou o vidrinho, no dia 27 do 7 de 2020. Aí, você deixa lá no congelador. Você vai ligar para o banco de leite humano da sua cidade, fala, ó, eu tô aqui com o vidrinho cheio de leite. Eu quero que alguém venha buscar. Aí, eles têm lá a pessoa que vai vir na sua residência, tá? Eles vão pegar o endereço, vai vir na sua residência, pegar a sua doação de leite. Você não sabe o grande benefício que você mãe está fazendo para o recém-nascido, que nasceu prematuro, que precisa de tomar o leite materno. Então, seja uma doadora, tá? De leite materno. Este foi o vídeo de hoje que eu achei, assim, é super, super de utilidade pública, sabe? Tem muita criança precisando. O leite materno, gente, é tão interessante, é tão útil quanto o sangue para os bancos dos hospitais, ok? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tá? Tenham uma linda semaninha na paz de Deus. Um beijo. Tchau pra vocês.